Vamos começar a semana então com boas notícias sobre o FIFA 23? O meu nome é Alisson, você está no BGFUT, não é inscrito? Já se inscreva para receber muito conteúdo dos jogos de futebol. Lembrando que a gente tem grupo no WhatsApp para os nossos membros. Só mandar o teu número lá no meu e-mail para eu te adicionar, beleza? Primeira boa notícia, Crossplay. Foi confirmado o Crossplay entre Playstation 4 e Xbox One, entre Playstation 5 e Series X. E o PC vai ser nova ou antiga geração? Um rumor muito forte indica que o PC vai ser nova geração no FIFA 23. Nova geração joga com nova geração, antiga geração joga com antiga geração. Ah, mas o meu amigo tem o Playstation 5 e eu tenho o Playstation 4, a gente vai poder jogar junto o FIFA? Não pessoal, não vão poder, porque simplesmente são jogos diferentes. O jogo para a nova geração vai ter bastante coisa diferente. Por exemplo, Hypermotion, mais de 200 novas animações, vai ter o Team ID, que é outra novidade confirmada para o FIFA 23. O jeito que o Barcelona, o jeito que o Bayern de Munique, o jeito que o Via Real, o jeito que as equipes jogam na vida real, nós teremos isso no FIFA. E para a antiga geração, isso talvez não venha. São jogos diferentes. Você não pode fazer um matchmaking com jogos distintos. Isso é simples de entender, né pessoal? Falando sobre times genéricos, nós vamos ter a Fiorentina, Lazio, Roma, Atalanta e Napoli genéricas no FIFA 23. Realmente, a Liga Italiana vai estar repleta de times genéricos. Mas uma boa notícia é que a Juve está de volta. A Juve não renovou a parceria exclusiva com a Konami. Nos resta saber, será que a Konami perdeu? Será que a Konami, no eFootball, terá a PM Black White ao invés de Juventus? Eu acho que não. Eu acho que apenas a exclusividade não foi renovada. E a Juve vai estar tanto em PES quanto em FIFA. Vamos torcer para que isso aconteça. Afinal, um dos grandes rivais da Juventus está tomando uma grande atitude. O Milan não quer ser exclusivo. Nem em FIFA, nem em PES, nem em UFL. O Milan quer estar em todos os jogos possíveis. Uma grande atitude do Milan. Vamos torcer para que mais equipes copiem essa atitude do Milan. Porque com certeza, isso é uma atitude muito benéfica para todos nós, consumidores dos jogos de futebol. Até para você, rival do Milan, que você torce contra o Milan, no videogame é bom. Você vai poder jogar contra o Milan, golear de 4, 5, 6 a 0, tendo o uniforme do Milan. Tendo a originalidade do Milan, até para os haters do Milan, é bom que o jogo esteja em todos os games. Ou não é? Para o FIFA 23, nós teremos 4 ligas do futebol feminino. É bacana. Novas formas de jogar o jogo, uma gameplay diferente. A gameplay do futebol feminino é diferente do masculino. Para a gente contratar jogadoras bugadinhas, para a gente ter a nossa equipe e ir atrás das melhores jogadoras, eu acho que seria legal também trazer esse modo com o modo carreira futebol feminino. Seria muito legal. E aliás, já fica um parênteses. E em esportes, deixe a gente utilizar os treinadores da vida real no modo carreira. A gente tem alguns treinadores da vida real dentro do FIFA, mas só em amistosos ali, só em ultimate team, sabe? E aí não dá para a gente utilizar os caras. A gente sempre tem que está criando um cara que fica com a aparência bem genericona. E aí, vamos deixar a gente pegar os treinadores da vida real? Não custa nada. Falando sobre novos modos, talvez o modo carreira online chegue no FIFA 23. É um rumor, mas a gente sabe que vazou alguns documentos da EA Esportes procurando pessoas para trabalhar no modo carreira online. Não sabemos quando vai chegar, talvez a EA tenha desistido desse projeto, mas o documento é verídico. O documento vazou da EA Esportes procurando gente para trabalhar nesse tipo de modo. Bom, galera, esse foi o vídeo. Algumas notícias bem legais sobre o FIFA 23. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like para apoiar o nosso trampo. É muito importante, é de graça e é rapidinho. Só deixar o seu like e você vai me ajudar pra caramba. Assim também você vai receber novidades no seu feed de notícias sobre o FIFA. Tem muito mais novidades chegando e para você não perder nada, se inscreva. Eu fui! E aí E aí